Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique da Análise Macro. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como coletar dados do Banco Central com Python através da biblioteca Python BCB criada por Wilson Freitas, professor de cursos aqui da Análise Macro de Renda Fixa usando o R e construindo o Banco de Dados Financeiro Automatizado com o R. O Python BCB permite que a gente consiga acessar as APIs disponibilizadas pelo Banco Central que nos dá acesso ao Banco de Dados do Bacen. No caso aqui a gente consegue importar dados de diferentes plataformas do Banco Central, no caso aqui sendo o Sistema de Iniciador de Séries Temporais, o SGS, o conversor de moedas, as expectativas divulgadas pelo Boletim Focus e uma integração com o Odata que fornece para a gente os dados das expectativas de moedas, no caso sendo o PTAX e as taxas de juros, as informações sobre instituições financeiras do Brasil e também informações do Banco Imobiliário, mercado imobiliário. Começando aqui com o Sistema de Iniciador de Séries Temporais, no caso aqui para quem não conhece, o SGS consolida e divulga diversas séries econômico-financeiras, tanto pela fonte do Banco Central, quanto também por outras instituições. Nesse Sistema de Iniciador é ofertado dados em diferentes temas, sendo dados da atividade econômica, preços, mercado de trabalho, setor externo, finanças públicas e juros, bem como diversas outras. Para acessar o Sistema de Iniciador de Séries Temporais, a gente pode vir aqui no Google, a gente procura aqui Sistema de Iniciador e podemos acessar o site aqui através desse link, eu deixei o link aqui também para quem quiser ver. E aqui nessa plataforma a gente já pode ver os diferentes temas que a gente pode acessar dos dados. Para conseguir ver os dados que a gente pode acessar, a gente pode ou procurar por aqui, através desses links. E o que vai ser interessante que a gente vai querer, além também da procura do nome dos dados, é também buscar o código. Esse código vai permitir que a gente consiga acessar, através do Byton BCB, esses dados do Banco Central. Então, começando aqui, a gente vai primeiro utilizar o API do SGS dentro da biblioteca Python BCB. Primeiro a gente precisa instalar o Python BCB. A gente vem aqui, Python BCB. E além também do Python BCB, a gente vai utilizar algumas outras bibliotecas, no caso aqui, bibliotecas para importação de dados. Então, a gente vai usar as mais famosas, no caso, no Py, o Pandas. E também uma biblioteca para conseguir criar gráficos, que no caso vai ser o Matplotlib. Então, replyplot.lt. Com isso, a gente vai poder acessar os dados aqui. No caso, também vamos querer utilizar a API do SGS, então vamos importar direto dela, para conseguir utilizar a função SGS. E por fim, a gente pode ir lá buscar nossas informações para conseguir importar os dados. Como eu disse, a gente vai precisar do código da série. No caso aqui, a gente pode também fazer uma pesquisa textual que vai ser o nome da série, ou também direto pelo código, caso você já tenha. Então, no caso, eu vou querer uma série da Selic. E a gente vê aqui a taxa de juros MetaSelic definida pelo cupom em porcentagem ao ano. Vai ser a série que a gente vai querer acessar. E a gente pode vir aqui, criar uma variável utilizando a SGS com a função get, que vai permitir que a gente possa importar esses dados direto do Python. No caso aqui, como vocês podem ver, os parâmetros dessa função, a gente vê aqui o código, o período de começo que a gente vai querer importar nossos dados, no caso aqui é o start, até onde vai ser importado na data, o end, e entre outros parâmetros. No caso aqui, a gente vai colocar aqui em volta de chaves para falar que a gente está dando um nome para a coluna desse data frame que nós iremos importar. E colocamos o código aqui. A gente vai dar um start aqui, apenas para exemplificar. Vamos colocar o período de 2010, desde 1 de 2010, e vocês veem aqui que segue esse formato de ano, mês e dia. E a gente vai importar nossa série aqui e visualizar o que foi importado. Então, vocês veem aqui que no índice é importada a data, desde o período que a gente colocou, que é o 1º de 2010, até o dia atual, que vai ser o último valor. Aqui vai ser o valor da taxa Selic ao ano. A gente pode também importar mais de uma série. No caso, para fazer isso, a gente pode coletar aqui mais de um valor para a série. eu vamos usar aqui o IPCA, que é 433, e também o IGPM, que vai ser aqui o 189. Então, a gente faz o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, com cgs.get. vamos usar os nomes às nossas variáveis e também o nome dessas séries. Aqui, IGPM, que vai ser 189, certo? No caso aqui, a gente vai pegar um período mais curto. vamos querer pegar desde 2021 para poder visualizar esses dados. Vamos visualizar aqui só para vocês verem que jeito ficou o data frame. Vocês veem aqui que foram importadas duas colunas com índice de data. A gente pode transformar isso em um plot. vamos colocar como current bar apenas para fazer a comparação mês a mês, né? Vamos figure size para configurar o tamanho do gráfico que vai gerar aqui para a gente esse gráfico aqui mês a mês desde 2021 da comparação do IGPM com o IPCA. Certo? Então, é basicamente essa forma que nós podemos realizar para coletar os dados através do SGS recapitulando aqui a gente importa o SGS do Python BCB a gente utiliza a função get colocando aqui o código da série com o seu período que a gente quer selecionar e também podemos fazer isso com mais de uma série dando aqui para a gente esses valores da série, certo? bom, é... outra plataforma que a gente pode conseguir acessar com o Python BCB é o conversor de moedas ele permite a gente fazer a conversão do real para outros tipos de moeda aqui em determinado período então o Python BCB ele consegue acessar essa plataforma e para isso a gente vai utilizar aqui outra API do Python BCB que vai ser o Curse e através do Curse a gente vai poder importar esses dados mas diferente aqui do ser um gerenciador de série separar a gente pode acessar uma lista que vai dar para a gente todos os dados que a gente vai poder acessar todas as moedas que a gente vai conseguir acessar e dando símbolo para a gente também das moedas para a gente conseguir usar a função get também do Currency certo então a gente roda aqui vocês veem aqui que dá um data frame para a gente retornando aqui o código do país aqui o nome da moeda o símbolo da moeda o código do país no caso aqui o código da moeda o nome do país entre outras variáveis e a gente pode importar utilizando Currency a gente vai só fazer aqui criar uma variável a gente vai utilizar o get e através desse get a gente vai colocar aqui alguns parâmetros no caso que vai ser o símbolo data de início de fim group pile do símbolo para caso a gente quiser fazer manipulações mas a gente só vai fazer aqui a importação dos símbolos no caso a gente vai usar o SD que é o dólar como vocês podem ver que é o SD e o euro também vai ser euro como eu disse anteriormente a gente pode usar o período aqui de start a gente vai colocar 2010 e também nesse caso vamos também colocar o período de fim vou colocar 2021 às vezes acaba demorando um pouco mas a gente pode acessar aqui os dados e a gente vai ver que vai ser retornado para a gente um data frame com o mesmo aspecto das séries importadas com SGS a gente pode também dar um plot aqui para conseguir visualizar esses dados no caso eu dou um figure size aqui para poder mudar o tamanho do nosso gráfico e vai ser criado um gráfico de linha aqui do euro e do dólar diante do real certo então é bem simples você conseguir utilizar a plataforma do conversor de moedas e em seguida a gente vai capturar os dados das expectativas do boletim focus uma forma de você conseguir consultar é tanto através aqui do SGS você pode clicar aqui em expectativas de mercado ou também acessando através do Google mas você vai ter aqui as séries de estatísticas e pode ser acessado aqui através dos dados abertos do Banco Central e como vocês podem ver também a gente pode ver através do OData que é acessado aqui através do sistema de dados abertos do Banco Central então a gente segue aqui podendo fazer a importação de expectativas dos focos e diferente dos outros plataformas a gente vai conseguir importar aqui através de um outro método primeiro a gente faz a importação do API aqui e para a gente conseguir utilizar a gente precisa primeiro entender os métodos que a gente pode utilizar das funções de expectativas para isso a gente salva aqui no objeto e vamos utilizar o método describe para ver os dados que a gente pode importar do sistema de expectativas então a gente vê aqui que há vários sistemas desde o mercado top 5 anuais até o mercado anual trimestral top 5 mensal top selic entre outros e no caso aqui vamos usar como exemplo o expectativas mercados anuais o nome que se dá a esses símbolos aqui esses strings são os entes de set e para a gente conseguir acessar as informações desses entes de set a gente vai dar um describe e colocando aqui o nome desse ente de set que vai retornar para a gente as informações do data frame que vai dar para a gente é interessante a gente saber isso porque quando a gente faz a importação desses dados eles acabam sendo muito demorados ou grandes porque a gente está fazendo a importação de diferentes expectativas para diferentes anos de diversos indicadores então a gente consegue através das colunas aqui que a gente obtém fazer já um filtro desses dados então para efetivamente conseguir importar esses dados a gente vai então dar um get endpoint nesses expectativas então a gente dá um spec aqui que vai ser o objeto criado aqui para conectar com o sistema de expectativas vamos dar um endpoint e vamos utilizar o entity set aqui esqueci de salvar no objeto aqui e a gente vai utilizar dentro desse objeto para dar um curry para finalmente conseguir fazer a importação desses dados e como eu disse a gente vai primeiro então fazer um filtro para que a gente consiga acessar rapidamente esses dados a gente dá um indicador aqui vamos querer obter os dados da SEDIC finalmente um collect então como vocês veem acaba demorando um tempinho isso que a gente está fazendo um filtro desses dados e aqui a gente tem o output com o indicador que nós queremos os detalhes as datas a data de referência para pesquisa a média das instituições financeiras a mediana das previsões dessas instituições financeiras e o desvio padrão então é basicamente dessa forma que a gente pode acessar os dados do Banco Central utilizando o Python BCB um abraço a todos e até a próxima do Banco Central